Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Bentes, eu sou diretor acadêmico do site qconcurso.com e eu estou aqui hoje no meu blog da Folha Dirigida para falar um pouco dessas reformas trabalhistas que estão sendo discutidas no Brasil e qual o impacto delas para o serviço público e para aquele que é candidato ao concurso público deseja fazer prova e assumir um cargo público. Muito bem, primeiro a gente precisa debater um pouco mais dessa reforma trabalhista, né? É a etapa necessária de qualquer atualização legislativa, de qualquer mudança da constituição e também de políticas públicas que você apresente bem essa política pública até para você poder debater com a sociedade, com os setores envolvidos quais são as consequências dessa lei, dessa emenda constitucional, dessa política pública, etc. Então eu acredito que o governo recém estabelecido no Brasil, né? O governo Temer tenha que debater um pouco mais essas reformas e as suas consequências. Então existem, não só com a sociedade em geral, mas com os atores mais especializados, né? O Ministério Público do Trabalho, são os sindicatos, são os sindicatos de empresas, né? Sindicatos patronais, o Poder Judiciário, né? A Justiça do Trabalho. Então todos os envolvidos precisam participar, né? Os economistas especializados no setor trabalhista, advogados trabalhistas, OAB, enfim, debater com a sociedade em geral e também com esses setores, com esses grupos especializados dentro da nossa sociedade, para que as consequências possam ser antevistas, né? Antes que o problema aconteça. Tem que comparar esse tipo de reforma com o que vem acontecendo em outros países também, porque é uma forma de você antecipar problema, né? Então muito esse debate sobre 12 horas de trabalho, sobre se vai mudar alguma coisa, né? Na Constituição, na CLT, se o acordo coletivo na verdade já prevê ou não essas 12 horas, né? Se a negociação coletiva já prevê isso ou não. Então tudo isso tem que ser mais debatido até para as pessoas entenderem se está mudando alguma coisa realmente, se não está mudando, quais serão os impactos disso, as consequências, certo? Muito bem, no que diz respeito ao serviço público, aí o debate é diferente, né? Por quê? Porque essas alterações trabalhistas estão sendo planejadas, tanto de jornada de trabalho, quanto de terceirização, etc, estão sendo planejadas mais para os trabalhadores da iniciativa privada, que são regidos pela CLT, né? Já os servidores públicos são servidos por uma lei específica, por um estatuto, né? Em cada município, em cada estado e na União, por exemplo, que é a famosa Lei 8.112 e no Distrito Federal também. Então assim, então cada ente federativo tem a sua lei, assim como a União tem a 8.112, tem lá uma lei para o Distrito Federal, uma para os estados, uma para os municípios e essa alteração no tipo de trabalho do servidor público passa por uma alteração legislativa desse estatuto, dessa lei específica, tá? Então essa reforma trabalhista, por enquanto, que se ventila é que elas vão afetar apenas os trabalhadores da iniciativa privada. Para afetar também servidores públicos, teria que haver uma alteração de cada estatuto, de cada lei que rege o trabalho dos servidores públicos em cada ente federativo, né? Tanto na União, quanto nos estados, quanto nos municípios e talvez até uma mudança da Constituição. Então, por enquanto, essa reforma trabalhista não toca tanto, assim, questões que dizem respeito aos servidores públicos justamente porque o regime jurídico é separado. É um estatuto para os servidores públicos, um estatuto para cada ente federativo e toda a legislação trabalhista que afeta o trabalhador privado, certo? Agora, claro, se o governo também quiser alterar o tipo de trabalho dos servidores públicos, então provavelmente haverá alguma proposta de emenda constitucional e também depois uma alteração de cada estatuto, tá? De cada ente federativo. O que pode afetar um pouco mais os servidores públicos, e aí de respeito àqueles que vão fazer concurso público, é uma alteração previdenciária, né? Então, a gente também precisa saber o que o governo planeja fazer em termos previdenciários. Ainda há muito debate sobre isso, né? Alguns artigos estão sendo publicizados determinando que não existe um déficit na Previdência. Na verdade, o governo é que pega o dinheiro das contribuições e usa em outras coisas, né? Outros dizem que não, que a gente tem que se acostumar a uma sociedade sem Previdência. Quer dizer, as pessoas não vão se aposentar, né? Os benefícios previdenciários vão ser só muito específicos, né? A pensão da pessoa que tem mais idade, né? Perde o cônjuge, aí ganha uma pensão por morte, é auxílio-doença, enfim. Alguns benefícios específicos que vão continuar existindo. Mas a aposentadoria, quer dizer, aquela ideia da gente trabalhar a vida inteira até chegar numa idade mais avançada, se aposentar, receber uma aposentadoria, isso está sendo bastante flexibilizado e debatido também. Uma espécie de sociedade sem Previdência, sem aposentadoria, né? Por que isso? Porque as pessoas mantêm a sua rigidez mental e física também, quer dizer, tem saúde para trabalhar durante mais tempo. A sociedade está ficando, está morrendo mais tarde, na verdade, né? Quer dizer, a longevidade é muito maior, né? Então as pessoas se aposentam cedo e ficam muito tempo recebendo aposentadoria e isso gera um déficit para Previdência. Também é uma coisa que acontece. E se a aposentadoria for jogada mais para frente, quer dizer, se a pessoa tiver que se aposentar mais tarde, seja por idade, seja por anos de contribuição, o que pode acontecer é esse déficit diminuir, né? Então pouco, só aqueles que se aposentarem bem, em idade bastante avançada, é que vão receber aposentadoria. Isso pode diminuir o déficit. E também não tem nenhum problema disso acontecer, como eu falei. Por que não tem problema disso acontecer? Porque as pessoas realmente mantêm a sua rigidez física e mental até a idade mais avançada, né? 70 anos, 80 anos, etc. A gente conhece muitas pessoas mais velhas e que têm uma capacidade de trabalho muito grande, tanto física, né? Quando é um trabalho intelectual, quanto também a própria capacidade intelectual delas continua bastante viva, né? Funcionando bem até uma idade bastante avançada. Então, assim, na verdade, se houver alguma alteração de grande impacto para o serviço público, deve ser essa alteração previdenciária, né? Que vai levar em consideração, justamente, que os servidores públicos podem se aposentar mais tarde, porque mantém essa saúde física e mental, e isso vai gerar uma diminuição do déficit previdenciário. Por quê? Justamente porque se aposentando mais tarde, elas vão demorar também, óbvio, para receber a aposentadoria. Quer dizer, você não vai aposentar um servidor para colocar outro no lugar e pagar duas vezes. Na verdade, você vai deixar a pessoa ali, por mais obrigar a pessoa a ficar mais tempo trabalhando para se aposentar em idade bastante avançada, né? Claro que tudo isso, todo o germe disso, todo o início, a origem desse debate é porque as pessoas têm, hoje em dia, uma longevidade maior. Então, quando ela se aposenta muito cedo, ela acaba recebendo aposentadoria durante muito tempo, demora muito tempo para falecer, o impacto disso na previdência é muito grande. Às vezes, até segundo alguns analistas, recebe mais na aposentadoria do que contribuiu durante a vida toda. Bom, enfim, seja isso verdade, seja isso mentira, o fato é que o governo precisa discutir isso um pouco melhor com a sociedade, né? E todos vocês que estão interessados em fazer concurso público têm que participar desse debate também, têm que se informar, tá? Mas eu acho que não vai atrapalhar em nada o projeto que se tem de concurso público, né? De ocupar um cargo público, até porque, pela minha experiência, as pessoas mais velhas que trabalham no serviço público nem gostam muito de se aposentar, né? Elas querem trabalhar durante mais tempo. Às vezes, a pessoa foi ativa durante a vida inteira, às vezes, se aposenta e não fica em casa, né? Gosta de... aí volta ao trabalho, visita, arranja uma outra coisa para fazer, etc. Então, na verdade, quando as pessoas gostam de trabalhar, elas tendem a continuar trabalhando durante muito tempo. Isso é muito perceptível, né? Isso é muito fácil de ver. Tem acontecido no Brasil durante, pelo menos, os últimos 10 anos, 15 anos, né? Eu vejo muito as pessoas que se aposentam e depois arranjam outro trabalho ou, então, que preferem continuar trabalhando ainda que tenham atingido a idade, né? Os critérios estabelecidos para a sua aposentadoria. Então, acho também que não atrapalha, assim, o projeto de ninguém. Tá ok? Então, um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho